Ainda Existe Solução É Só Parar E Me Ouvir A Mágoa Tende A Aumentar Precisamos Conversar Apesar De Ser Assim Existe Um Grande Amor Em Mim Só O Perdão Por A Essa Dor Estou Pedindo Por Nós Dois Mas Você Se Nega Me Ouvir Sabe Que Não Supor Com A Solidão Demandece Redutível Nessa Decisão Sufocando Os Gritos Do Seu Coração Que Pede Pra Voltar Pra Voltar Não Deixe Como Estar Reconsidera E Aceite O Meu Amor Eu Juro Que É Só Seu Não Dê Que Esse Adeus Vai Provocar Nas Nossas Vidas Um Vendaval Chora Coração Apaixonado Chora Coração Apaixonado Apesar De Ser Assim Apesar De Ser Assim Apesar De Ser Assim Mas Você Se Nega Me Ouvir Sabe Que Não Supor Com A Solidão Demandece Redutível Nessa Decisão Dependece Redutível Nessa Decisão Apesar De Ser Assim Apesar De Ser Assim Recomendere E Aceite O Meu Amor Eu Juro Que É Só Seu Não vê que esse adeus Vai provocar nas nossas vidas um vendaval Vai provocar nas nossas vidas um vendaval Vai provocar nas nossas vidas um vendaval Vai provocar nas nossas vidas